Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje vamos fazer vaso para... O meu intuito desse vídeo é que vocês façam esses vasos para vender, certo? É com aquela massa farofada, que temos aqui, já ensinei várias vezes, e é uma massa que dá super certo, tá bom? Então o que que eu fiz? Eu peguei essa vasilha aqui que eu tenho em casa, que dá justamente nessa medida desse vaso aqui, tá bom? Nessa medida aqui desse vaso. Aí vocês botam duas de areia e uma de cimento, certo? E água aos poucos até ficar uma massa que dê para a gente poder modelar a nossa massa aqui dentro, que é a massa farofada, tá bom? Mas antes disso, espero muito que vocês gostem dessa dica. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para as novas notificações, deixem o seu joinha também para ajudar a gente a fortalecer o nosso canal, tá bom? E seguimos agora para o passo a passo. Ó pessoal, aqui nós temos já duas medidas de areia para amoldecimento, e vamos colocar água. Adicionar água aqui aos poucos, para fazer a massa farofada. Olha pessoal, fica nessa consistência aqui ó, tá bom? Aí aqui a gente tem óleo, óleo de cozinha mesmo, só untar aqui a vasilha, o nosso vaso. Ai, uau. Boa noite. Tornando áником. Boa noite. Trabalatemento. Tornando. Diz inédrez. Boa noite. amsimtみたいYeah, Danon. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha pessoal, agora vamos só agitando as bordas com a colher Certo? Essa é a hora agora de ajeitar Então com calma e paciência eu vou fazendo isso aqui bem direitinho, tá bom? Olha pessoal, já modelei aqui por dentro, vou dar uma alisada e vou fazer o furo da drenagem com cabo de pincel mesmo, vou fazer só um E aí com a esponja aqui ó, úmida, a gente vai só alisando dentro E agora a gente espera por 24 horas na sombra, tá bom? Para a gente desenformar Olha pessoal, eu tenho aqui ó, esse vaso pronto, que eu até já tinha desenformado Mas é bem fácil, depois que monta o recipiente com óleo, ele fica mais fácil de sair, tá bom? Então fica assim rústico ó, então eu não quero ele rústico Então o que que eu vou fazer? Vou reservar aqui e vou fazer uma nata de gesso, usando gesso Vou colocar aqui 100 ml de água Aí eu vou colocar gesso até cobrir aqui essa água 1, 2, 3, 4 já é o suficiente, tá bom? Aí só é mexer aqui ó, mexer até sair esses gomos aqui ó Deixar aqui um pouquinho Vamos pegar uma lixa e dar uma lixada aqui na borda ó Para ficar tudo bem certinho Quando a gente passar essa nata aqui, a gente dá umas duas de mão Aí eu vou lixar e vou pintar de branco Quando eu voltar com vocês, eu já volto com esse vaso aqui pintado de branco No caso os dois né? Mas depois eu vou dar uma lixada, mesmo assim usando gesso Aí para o ovinho não ficar muito grande O que eu vou fazer só é isso mesmo e pintar de branco Ó pessoal, aqui eu já pintei de branco O vaso É... fica muito bom Gostei muito Para você que vai fazer para vender também É muito interessante A forma da pintura vocês fazem da forma que vocês querem, tá bom? Eu vou fazer aqui um... um estampado Mas você pode estar fazendo da forma que vocês querem O que que eu fiz aqui? Eu misturei aqui a resina acrílica Qualquer marca Com... os pigmentos adres Tá bom? Fiz quatro cores aqui, vocês vão me acompanhando Certo? Espero que vocês gostem Que é muito importante E compartilhem sempre nossos vídeos pessoal Que é de suma importância para o nosso canal Tá bom? Só assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando Vai chegando mais amigos para conhecer E assim por diante Beleza? Então vamos lá Tchau 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 Pessoal Então finalizamos assim nossos vasos Tá bom? Espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Desse passo a passo Quem já gostou Ficou até agora Se não for inscrito ainda Aproveita e se inscreve no canal E ativem o sininho de notificação Para vocês serem avisados Para outros vídeos Deixe seu like, seu joinha Comente lá embaixo E não deixem de convidar os amigos E compartilhar os nossos vídeos com eles Só assim vocês estão nos ajudando E ajudando também a quem precisa Ganhar uma renda extra Muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser